Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás no seio, avante para o porfim. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás no seio, avante para o porfim. Outrora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás no seio, avante para o porfim. Paraná serás no seio, avante para o porfim. A FUGIR A FUGIR